Olá, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Raiza Félix e hoje eu vim trazer para vocês mais uma resenha de livro. Eu vim vestida a caráter, pois o livro de hoje é O Amor é um Pássaro Vermelho. Esse livro eu ganhei do meu tio Zé, já tem alguns anos, muito obrigada tio. É um livro muito fofo, ele conta a história de um adolescente japonês que migra para o Brasil. É um romance histórico, ele é catalogado como infanto-juvenil, mas eu acho que daqui dos 10 aos 100 anos você pode ler esse livro. Não acho que ele tenha nada de muito infantil. É uma história leve, romântica, que você lê rapidinho, num dia até, mas ao mesmo tempo não é superficial. Nesse livro a gente vai acompanhar a jornada do personagem principal, esse adolescente japonês, e é da sua adaptação a essa nova cultura, que é a cultura brasileira. A gente vai ver os choques culturais, o processo de amadurecimento mesmo do personagem, de tornar-se adulto. Essas questões, a autora Lucília Junqueira de Almeida Prado trabalha muito bem, com muita sensibilidade. Se você gosta de cultura japonesa, ou se você gosta de histórias de imigração de um modo geral, que eu acho que no momento esse tema está bem em alta, eu recomendo esse livro para você. A editora é a Planeta Jovem, essa edição é de 2003, mas ele foi publicado em 1982. Então tem uma edição mais antiga, com uma outra capa, mas eu acho essa capa aqui mais bonitinha. Eu acho uma história bem envolvente, escrita com muita sensibilidade. Eu acho até que daria um bom filme. Não sei porque esse livro nunca foi filmado. Acho que daria até uma boa minissérie. Gosto muito. Recomendo a todos. Se você já leu, deixe seu comentário aqui embaixo, se você gostou. Se ficou interessada, escreva aqui abaixo também. Se você conhece outros livros que têm essa pegada, esse romance histórico, com histórias de imigração, histórias de amor, deixe nos comentários que eu gosto muito desse tipo de livro, tá bem? Essa foi a dica de hoje, a resenha de hoje. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E de se inscrever no canal. Tchau. Tchau. Tchau.